Fala galera, eu sou a Titi Miller e esse é o Preview Primavera-Verão Renner 2016. Acho que o legal da Renner é justamente poder abraçar todas as tendências e cada uma ser traduzida em uma marca. Eu acho que é esse conjunto que é a nossa força. Agora qual é a peça que tu acha, a peça que tu escolheria para sair correndo com ela? Pegou fogo, vou pegar só uma coisa, o que seria? Eu gosto muito daquela calça oriental que está ali, curta, eu adoro. São vários nichos de tendência, tem o borro, tem anos 90, oriental, qual desses tu acha que vai pegar mais nas ruas? Olha, o borro é sempre uma coisa que a brasileira adora, é alegre, um detalhezinho, um bordado, um recorte. O que mais te surpreendeu nessa coleção? Olha, eu adorei a linha de praia, achei super fofo, os biquinis jeans, biquinis de crochê. Adorei o biquini com a calcinha bem larga, com top largo jeans, só preciso agora entrar no shape para usar. Eu pensei a mesma coisa quando eu vi. Eu adorei a linha Marfino, cheia de peças em tons de azul e denim, mas um denim sem lavagem, meio com cara de anos 70. A coleção toda tem um perfume do que são as tendências da temporada, mas que você pode usar do seu jeito. A Renner está mostrando que o fast fashion no Brasil está cada vez mais sólido, cada vez mais consistente e está cada vez mais autoral. E fique ligado no blog estilorenner.com.br para conferir mais novidades. Música